Imediatamente para o Sérgio Araújo, escapou o Sérgio Araújo com o roubo da ponta direita, pico na grande área, bateu mais uma e bateu uma área no vasco da banho, Sérgio Araújo, a tensão derrubada, penalti, penalti do Sérgio Araújo, Jorge Luiz por trás, derrubou a ponta do gado, Roberto. Em alta velocidade, Sérgio Araújo deixou o Eduardo batido, foi para a área, passou pelo quarto zagueiro Jorge Luiz, o Gerson acompanhava o pique de Sérgio Araújo, Jorge Luiz carrinhou a bola, carrinhou, pede apoio de Sérgio Araújo, Renato Marsilha não titubeou. Na marca do pênalti, pênalti para o Atlético, Gerson vai ajeitar a bola para a batida. Osvaldo Maria, pênalti claríssimo, mas claríssimo, não sei nem porquê que o pessoal do VAC foi regramar, o pênalti foi absolutamente bem marcado. 11 e meio aconteceu o pênalti, temos agora 12 minutos e meio, prepara-se Gerson, vai bater Gerson, olha o Atlético pode abrir o score em São Januário, procurando o caminho da castigação para disputar o título do brasileiro no Bandaio, vai bater o Gerson, vai fazer o seu novo gol do campeonato brasileiro, prepara-se o número 9, olha ajeitado na marca da carro, faz a guerra de nervos o pessoal do Vasco da Gama, vai correr o Centro Amante no Atlético para a bola, corre o Gerson, bateu e gol. Gerson, o meu time é a alegria da cidade, cobrança perfeita, Gerson.